A CIDADE NO BRASIL 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 o que você gostou do jogo? E depois a competição, como tem riqueza. O que você quer dizer, para mim, se sentar batalha. Eu não entendi, mas eu não entendi. Mas você quer dizer, para mim, para mim? Para mim, para mim. Para mim, para mim, para mim, para mim. E me perguntou, para mim. E o que aconteceu com Jesus e seus discípulos? quando Jéssie havia distribuído eles tinham ful, não gostei que ele vai acotar que entoura Jéssie quando Jéssie foi ful, e aí Jéssie passava lá, porque Jéssie passava lá, passava lá passava lá, passava lá passava lá passava lá e se mantava quando ele voltava no nosso bátimento para ir à l'autre bord e Sácaro, e um terribles tempécie enquanto eles caen e aí, eles acatados e aí, Jéssie passava lá, dormi e aí, mas querido em terribus de lá, porque eles lá eu não sou, eles vão achar e aí, eu sou que bom que bom que bom que bom que bom Eu vou passar para o outro bora. Eu vou passar para o outro bora. Eu vou passar para nós. Quando a vida morreu. E o mesmo morreu. Isso é então que Jesus lhe fez recorrer. Lhe fez a fé e foi. E ele lhe menaçou. Ele lhe menaçou. Lhe fez a fé. E ele MARY NSA. Tá ligação? Nunca. Ele can力 de ser todas as mortes. Então ela voltou. Ele lhe menaçou. Ele disse que Alguém. Ele M pretendia que oropra para seu cavalo e a liberdade ao outro local e a melhorado com Thatcanzoтом. Éthon��aria? Quem viu viu serão do milhão pouletria, pedir a se perguntarmos para passarmos ao mais robusto, o sujeito da nossa mensagem. Passarmos ao maisosto. E aí, você não sabe que, Jesus basta� com todos os idiomas passarem ao maisosto. Quando foram passados ao maisosto euscríbete, euscríbete ao vosso, a lheu de a conhecimento, o homem que é pertenu na conhecimento da lei. Ele disse que Jesus tinha feito com a joia. Jesus disse não. Porque meu Deus está no seu corpo. Quer dizer que você está com você? Não tem que você está com você. Eu vou dizer que você está com você. Não! Porque Jesus está com você. Ele está com o seu corpo. Ele disse que Jesus disse que Jesus não disse, que ele era para o meu pai. A gente não vai ficar tão feliz, mas era o povo que estava chegando à Israélia. A gente estava engajada pelo ministério, ele não vai ocupar de seus pais. A gente vai ficar com a vontade de fazer a volonté de viver com a vontade. Há que podemos ir aos outros? Mas então, estamos passando aos outros! Há tantas dificuldades, há tantas dimentências, há tantas pessoas, há tantas chagrões, há tantas chagrões e penas, mas ele nos devem ir ao outro lado! Minha ausência é a Aigléiça, Esse sono o DOU aí um tempo , segundo o ARDIE E sempre quem as portado o que quem ... Bastille a percentual Quem as portado emorrhência Então quem não vai para A única razão do que o inferiário a demonstra a kamuFissas que realmente Não vai para mais forte E agora a gente vai aplaudir a gente que está preparada para se aportar o que a gente está preparada e agora, você vai ver isso E aí, bem-eve Lançado ou a dificilidade Passar a nossa parte do problema E quando é batu, você vai passar a nossa parte A nossa parte do primeiro engajamento Se desmantar, se desmantar, se desmantar Se desmantar, se desmantar, se desmantar Se desmantar nimime Na fua, se desmantar Se desmantar Mebirds Na fronte Na fronte Em Aja A partir de hoje Para me la陆 Vão os rios o povo o povo o povo nos voulos transformaram car com os velhos apenas em guerre, não pisces, se pisces, lá agora vamos remontar a outro lado só para o bairro que isso acontece a outro lado mas pelo amor chaste, Jérémy 33, como em 27ais Ombro com Jérémy 33, 27 Diz um inglês 13, 27 Jérémy 23 de 27 Quem disse? Não é nunca fácil. Quando passamos ao vivo, o seu risco e a dificuldade de vida, que é que você vai fazer para a minha mãe, não é que não é que você vai fazer. Não é que você vai fazer responsabilidade. Você não sabe a maneira que você vai fazer. Você vai fazer a sério que você vai fazer a minha mãe, que você vai fazer a minha mãe. Você vai fazer a minha mãe, você vai fazer a minha mãe. 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 O que vocês teremmado? Apenas para o filme, a palavra para falar sobre os talentos. Portanto, não precisamos nos pertencer. Mas se vocês não precisamos nos pertencer, não precisamos nos pertencer. Não precisamos nos pertencer. Não é pra você, nem pra ficar no ano passado. Eu quero dizer que eles vão falar da sua voz. Eu vou te responder. Eu te avançar mais algumas outras coisas. o o E aí Amém. Irmã. Nossa robe. era ó é é é é O senhor respondo com o domicilio de Deus. Para que o senhor todo mundo está em nomeado. Porque o senhor, por que o senhor todo mundo está na terra. Do que não há nada que ele troca de dificuldade de fazer. O senhor, pessoal, então, a João não tinha nada. Ele disse que ele não havia pontro e virou para eles dos bagais. Os bagais carson dos bagais, mas não. Então mesmo ele disse que o senhor anda vai, ele disse que eu sou o domicilio de Deus. Ele não tem nada. se engrossar! Dê-la-pas! Não esteja com o destino que você vai fazer! Bacac, não esteja com o estes dores! Por que? A que você não tem o estes dores que você se avisa porque o que você não tem o poder de fazer é o poder de fazer o que você não tem o poder de fazer. O que você não tem o senhor não tem o ser melhor, mas ele se precisa E é o guerreiro E a vontade de passar à um outro dia E agora, eu não tenho peças Eu tenho peças, tenho peças Mas vocês podem não ficar dando cuidado Porque muitos me empatiam a um outro dia Reste a mansuas do poder Para mecanegar as pessoas Reste o poder Para mecanegar as pessoas Reste o poder Para respirar as pessoas Aia, aia Reste o poder Para guiar as pessoas Reste o poder ... ... ... ... o exigente, sem assim que há ali. Se já passaram ao governo como Marguerite, sincera a pressão, silla seu! A prosa que a passaram ao governo, faziam promise que Jesus é a proposto de Jesus. E passei ao governo, da primeira parte, de um povoado, Chessiclop, os poférosos em pé. A gente tem confundu a gente, aninha todo de Deus. E vão lá! E não viremos pra comer todo o meu dia. A CIDADE NO BRASIL é o 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